Agradecer aqui a Paulo Marinho, Márcia Marinho, um forte abraço a Luiz Claudino. Vou mandar um papo reto, com amor e com carinho, a mulher que nasce solteira, abre a boca e dá um gritinho. Atenção meninas, eu posso colocar na sua garagem. Eu posso colocar na sua garagem. Então vai! Pode, 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 pode Quem vai beber até de manhã, por favor da um gritão Eu posso colocar na sua garagem? Será que eu posso colocar na sua garagem? Então pode, 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 pote Se um mágico faz mágica feiticeira faz feitiço que que é isso Se um mágico faz mágica feiticeira faz feitiço que que é isso ela vai fazer uma mágica todo mundo vai ver ela vai fazer um pincel vira e dizer Ela vai fazer uma mágica, todo mundo vai ver Ela vai fazer o pinto vir e descer Ô Piu, Piu, ô Piu, Piu, ô Piu, ô Piu, ô Piu Eu me desejo, eu me subi, ô Piu, ô Piu, ô Piu, ô Piu, 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 Piu Zoninho Cidia, suprissão e qualidade Zoninho Cidia, suprissão e qualidade Ô Piu, ô Piu, ô Piu, 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 Piu Ô, se eu bateu, faz mágica, a feiticeira faz feitiço Ô Piu, ô Piu, ô Piu, ô Piu, ô Piu, ô Piu Ô, se eu bateu, faz mágica, todo mundo vai ver Ela vai fazer o piso brilho e descer Ela vai fazer uma marca, todo mundo vai ver Ela vai fazer o piso brilho e descer Ô Piu Piu, ô Piu, ô Piu, aíô Piu, aíô Piu Ele desceu depois o Piu Piu, ô Piu Piu Ô Piu Piu, ele desceu depois o Piu Falei da Peneca, falaram do Grinio Agora é a vez, pingo tá aqui, pingo tá aqui Peneca, agora é a vez, falaram do meu pintinho Ô Piu Piu, ô Piu Piu, ô Piu, ô Piu Ele desceu depois o Piu Piu Ô Piu Piu, ô Piu, ô Piu Obrigado.